Procura-se Procura-se Esta ovelha é reconhecida Por onde quer que ela for Anda triste e aborrecida Por onde quer longe do seu pastor Se alguém encontrar uma ovelha Que chorando, chorando está Vai depressa buscar ao pastor Que em seus braços com muito amor Para o alto rete levará Oh, ovelha triste abatida Venha hoje receber perdão No lugar das tuas feridas Deus te dá um novo coração Não existe outra saída É melhor hoje mesmo voltar Com Jesus está sua vida Volte, ovelha querida No mundo não é seu lugar Volte, ovelha, volte O pastor te chama sem cessar Tu estás em perigo de morte Jesus Cristo quer te salvar Será triste a tua sorte Se errantes continuarem Volte, ovelha, volte Amanhã será tarde demais Volte, ovelha, volte Amanhã será tarde demais Ovelha, volte